Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre os cristais. Então, nós temos os cristais facetados, nós temos os cristais de rocha, umas pedras semi-preciosas, né? E tem as preciosas também. Então, no Feng Shui a gente usa um cristal que é facetado, que é tipo de uma bolinha facetada, que você compra em qualquer loja que vende artigos de Feng Shui, você encontra. Então, eles são verdadeiros talismãs para as casas. Eu sempre oriento meus clientes e seguidores a comprar, se você não pode comprar um lúcio de cristal, ou não gosta de um lúcio de cristal, pode colocar também na sua casa um bowl com várias bolinhas dentro, pode ser pequenininhas, médias ou grandes, depende do tamanho da casa. Médicos tem de 40, tem de 60, tem até de 80 milímetros. Então, vocês podem usar na casa, que é muito auspicioso, ou melhora muita energia, por exemplo. Se você tem, os cristais lamidados são super auspiciosos e considerados verdadeiros talismãs. Então, se você tiver um lúcio de cristal, é maravilhoso. Se você não tem um lúcio de cristal, você pode fazer que nem uma cliente minha fez. Ficou maravilhoso, super moderno, ela mesma que fez, ela é artista plástica. E ela fez um aranhado de ferro e colocou as pedras e colocou vários tipos de cristais facetados. Ficou maravilhoso. Então, você pode usar na sua casa também os outros cristais, que são os cristais de rocha, que a gente chama de cristal de rocha. E tem também os cristais que são pedras semipreciosas, né? Que a gente usa em casa, que são a turmalina negra, a turmalina melancia. A melancia é muito protetora. Então, pessoas que, por exemplo, caem muito, tropeçam. É muito legal você pegar uma pedrinha de compra de... Essa pedrinha de turmalina melancia e colocar na bolsa para ajudar a não cair tanto. Outra coisa, a turmalina negra é maravilhoso para você ter em casa. Ela é super auspiciosa, ela é poderosa e protetora. Então, por exemplo, na sua casa, ou se, por exemplo, você é médica e atende no consultório, você pode colocar em cima peso de papel, é muito legal. O olho de tigre é sensacional, é super protetor. O citrino é uma pedra que traz muita prosperidade. Ela é amarela da cor do ouro e ela traz muita prosperidade. É muito legal você ter em casa vários citrinos. Se você puder ir... Tem várias lojas aqui em São Paulo. Você vai até lá e aí você compra. Tem vários, vários tipos. Tem o, como eu já falei, o olho de tigre. O turquês é maravilhoso também, porque ele é super protetor também. O lápis lazuli é para pessoas que querem... Pessoas que não têm muita fé, não conseguem se concentrar, não conseguem rezar, não conseguem meditar. O lápis lazuli ajuda muito a você entrar nessa vibração de meditação, de espiritualidade. A ametista é maravilhosa também, para a espiritualidade. Ajuda muito também a ametista. O jade é maravilhoso, só que o jade não tem muito aqui no Brasil. O jade verde é super bom também, para você usar na sua carteira, para te proteger. Maravilhoso. Então, tem muitas, muitas e muitos cristais. No quinto capítulo do meu livro, o Budweiser for You, Um Novo Olhar sobre o Feng Shui, Livraria da Vila, você pode comprar ele online, aí é o livro físico. E na Amazon, ele é o e-book. Aí você pode baixar no seu computador. E aí, lá, eu explico todos os cristais, como você deve usar, como você não deve usar. Outra pedra maravilhosa é o quartzo rosa, para você usar, para você colocar no seu quarto. Ele traz muito amor, energia do carinho, energia do amor, energia do afeto em si. É o rosa, é o quartzo rosa, tá? O quartzo branco é muito bom, se você comprar uma drusa. Também é super protetora. Todos eles são muito bons. Só que, de vez em quando, uma vez, cada seis mesmas, eu pego todos os meus cristais, coloco num bowl, assim, você coloca, coloca sal grosso e água e coloca todos eles dentro. Deixa, por exemplo, uma tarde inteira. Aí, no outro dia, você coloca no sol e eles renovam totalmente a energia deles. Porque, quando você compra o cristal, ele está impregnado da energia onde ele estava. Então, é ideal você chegar, você pegar o cristal, colocar no sal grosso, deixar pelo menos meio dia e depois colocar no sol, ou se tiver uma chuva, colocar na chuva também, ou colocar numa lua cheia, legal também, que se energiza de boas energias, né? Energia da natureza, né? Porque eles são retirados da natureza. Então, eles só se renovam com a natureza. Ou com uma chuva forte, é muito legal também. Com o sol, com a lua, ou sal grosso, né? O sal grosso, coloca eles todos ali, depois tira, e aí lava tudo direitinho e recoloca no lugar onde ele está. Então, eles são maravilhosos. Se você puder comprar um lustre de cristal para pôr na sua casa, é maravilhoso. Se não, você pode comprar umas bolinhas, como eu falei, facetadas. Tem todas as lojas que vendem artigos de Feng Shui, vende. E aí você pode colocar também a turmalina negra, como eu falei, que é superprotetor. Olho de tigre, que é maravilhoso. Até se você gostar de pulseira, você pode comprar uma pulseira de um tigre, que é muito boa, é superprotetora no começo do ano. É legal vocês irem até uma loja dessas de cristais e investir. Vale a pena. Os cristais são verdadeiros talismãs. Eles realmente conseguem transformar a energia negativa em positiva. Então, é muito bom. Então, vale a pena. Então, era esse meu recadinho de hoje para vocês.